Música Música webcam J'entrae J'entrae Ele disse, que você está chorando. Mas eu ainda me encontrei no leste, por que os péssos morreram, que os péssos morreram. Eu ouvi, que eles são como os péssos no colar em aquário. que não se conhece, não se conhece, não se conhece, que ir para o nome de um grupo. Os seus estopos são parecido como os estopos medeiros, que nós, escoutos, nos escutados, Já está 36 letras Márnia Ele disse que não pleite Não há de esquecer Que estão como uma espécie Como uma espécie Não há de vida E aí, stopa é parecido ao pão Srnek. E aí, gente. Os lindos foram para casa. Para desigualdade, um pouco 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 desigualdade... Me que poco desigualdade, Um... Um... Tchau.